A nossa reportagem está aqui na Delegacia da Polícia Civil aqui na cidade de Caicó. Vamos tentar um contato com o delegado, o leitor Leonardo Germano, da especializada Delegacia de FUR, Delegacia de Furtos e Roubos em Caicó, sobre um assalto ocorrido ontem à noite, quando dois homens assaltaram algumas pessoas no bairro Acampamento, proximidade da área central aqui da cidade de Caicó, e em seguida acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito, abandonaram a moto, na sequência a polícia investigou e um acabou sendo preso. Nós conversamos e vamos tentar conversar com o delegado, o doutor Leonardo Germano, na DeFUR, sobre esse assunto. Isso, Cardoso. Ontem à noite houve um assalto no bairro Acampamento, onde dois indivíduos numa motocicleta subtraíram pertences das vítimas. Houve um acompanhamento da vítima em relação aos assaltantes, desencadeando uma colisão nos veículos, levando ambos ao chão, que fugiram imediatamente a pé. De posse das informações iniciais, recebemos informações, inclusive em colaboração com colegas da Polícia Militar, no sentido de que um dos suspeitos da prática do crime estaria omiseado na zona norte da cidade, próximo à subestação, no bairro Boa Passagem. Pela manhã, a DEAN, através da doutora Luana, recebeu informação ainda mais específica com relação ao imóvel, onde esse investigado estaria omiseado, levando-nos a desencadear uma operação conjunta da DEFUR com a DEAN, na zona norte, de modo que logramos êxito em capturar esse autor do fato, Luciano Igor Araújo da Silva, 20 anos, já é conhecido da Polícia Civil, já tem passagem por crimes, inclusive crime contra o patrimônio, responde a processo, e quando da prisão captura, ele confessou a prática do crime, ainda estava lesionado em razão da queda da motocicleta após a colisão do veículo, de modo que ele foi preso e autuado em flagrante por roubo majorado, e já se encontra à disposição da Justiça. Durante as diligências, a pessoa que estava abrigando o Luciano Igor vai ser autuada também pelo crime de favorecimento pessoal.